Que dó hein mano Saia rapaz, mais um Rodna Life Tô filmando aqui com a Sonyzinha que eu mostrei no vídeo aí Dos meus equipamentos Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no encarte Dá uma olhada aí Eu tô filmando com essa câmera hoje porque eu dei uma olhada lá fora O tempo tá feio mano E a GoPro fica ruim, tá ligado? Então vou ver se eu filmo com essa câmera aí o Rodna Life Inteiro hoje Se a bateria durar né, porque eu não falei lá E eu só tenho uma bateria dessa câmera aí Bom, então aí meu skateão, não troquei o shape ainda Se liga, não é só comigo que acontece isso Olha esse shape aqui Novinho né Aí ó Zerado o shape Teve a gravação do Slime Grimes Esse shape era do Bruno Nogueira Ele foi dar uma manobra lá, mano O bagulho quebrou, novinho Então como eu tô com esses dois shapes quebrados Aqui eu tive a ideia de fazer um comanda Eu vou emendar um shape no outro Vamos ver se vai dar certo essa parada aí Eu peguei um shape lá na Monstra Ele não chegou ainda né mano Então Olha o shape que eu vou usar Vou usar esse shape aqui da Awesome né mano Que eu já tava usando Shape de marfim Mas é da hora Não é tão pesado E a lixinha já aqui no esquema A lixinha da Mob Mano, daqui a pouco o estagiário tá vindo aí Pra gente ir ali na pista né mano Se pá a gente vai passar até numa pista aí Que a gente não vai faz tempo A pista do Tapicuru, aquela bosta E vamos colar lá pra dar uma olhada Pra ver como tá a minha pistona Então é isso, esperar ele aí Ele mora aqui do lado de casa Ainda bem né cara Tá escutando aqui um Silver Shadow mano Olha quem colou Estagiário Mano, parar de chamar de estagiário né Lucas ou Luquinhas Bom, chegamos aqui na pista do Itapico Revis Mano, só pra comer Só como tá essa desgraça aqui ó Olha o tamanho dos matos E olha o caminho que é pra ir pra pista Colar lá né, pra ver a desgraça que tá Bom, colamos aqui ó Pra vocês verem que não tem ninguém andando né véi Mas não tá tão ruim não cara Só tá uns buraquinhos aqui ó Pela boba Você dá aquela travada e morrer É que choveu dá uma lavada né Barulho do caralho Bom, aqui tem esse ferrinho no solo Dá pra aprender umas tricks E tem o palquinho aqui da altura né Perfeita mano O ruim é como tá já ó Mano Será que dá pra andar? Aqui em cima ó Tá aparecendo A solda aqui Que soldaram ó Tá só os buracão mano É ouça hein mano Porque esses palcos são mais altos E aqui em cima tem um chão mano Nossa, ia pegar mó vento aqui E aqui em cima tem um chão Que não arrumaram até hoje Os caras descascaram tudo aí E deixaram É essa parte aqui né Que ninguém anda ó Mas eu achei que ia tá mais esburacada essa pista Aqui tinha uns buracão também né Aqui tinha um buracão aí tamparam Fizeram um quadradinho aí Fazendo uma obra ali Um barulho da porra Fazer o como manda aqui né Não tem ninguém Que eu tenho que cortar os dois E aí pra mim dar um no outro Bom, então como não tem ninguém aqui Cara A gente vai começar a fazer o como manda aqui Pegar as paradas lá né A gente vai usar mais o solo mesmo A solinha aqui tá de boa Bom, eu sei que muitos de vocês vão comentar aí Pô, se tivesse uma pista dessa aqui Pé da minha casa Eu tava muito feliz Mas mano Por pouco tempo Bom, começar a gravar aqui o como manda Tá esse barulho de fundo aí Vai atrapalhar pro caramba É isso que aí tava aí Vamos dar uma manobra aí Shape novinho Bom, já tamo quase finalizando aqui o como manda E deu certo hein mano A parada Então se você quiser fazer Se tiver sem shape Vou deixar no ricard aqui Você faz o seu Mano, shape emendado Perfeito Dá pra dar todas as manobras Certo A bagunça que vem aqui na pista Tem ninguém mesmo Só colou os moleque ali ó Pra fazer fogueira Daqui a pouco eu vou jogar os pedaços de shape lá Esses moleque, viu Sobrou esses pedacinhos aqui ó Daqui a pouco eu vou pôr na fogueira ali Bom, já era Finalizamos aqui o como manda E os moleque ali mano Que eu mostrei aquela hora botando fogo Os moleque incendiou agora Olha como tá E a fumaça tá vindo pra cá mano Esses moleque só faz bosta mesmo hein mano Olha aí ó Colou a galera aí na pista agora Moleque Pensei que ninguém andava aqui ó Tem até som agora Sozinho ambiente E eu coloquei o shape aqui da Awesome Só que eu vou andar assim ó Esqueci o estilete Será que são as manobras? E esse shape aqui ó Comenta aí Se vocês quiserem A gente faz um game com ele Game of Skate com esse shape aqui É difícil dar as manobras de flip aqui mano Sai quase nada Eu vou deixar ele lá guardado Ficou levinho Ficou muito pesado É só maple aqui também Cara, é quebra essa pula aqui E aí E aí E aí E aí Eu vou passar um estiletinho aqui né mano, que inventar a moda não dá não. Bom, esse aí eu fiz mais um dia, eu, estagiário, fui no pet shop. Cara, caga dessa aqui. Mano, nem comenta, nem comenta, nem comenta. Ixi, agora que eu vi mano. Por isso que eu só uso boneco. Mano, a gente colocou aqui hoje para andar aqui ó, nessa maravilha aqui que fizeram. Palquinho, altura perfeita para aprender as tricks. Eu estou na saga do Flippy Crook, vocês estão ligados. E esse aqui agora está na saga do thirdbacks. Uma saga demorada, árdua. Eu estou passando a base aí né, mais ou menos para aí do thirdbacks. Olha lá, vamos ver. Mano, e a galera ficou perguntando aí do Marquinhos. O Marquinhos está trampando, deixa ele trabalhar um pouquinho né, nunca trabalhou na vida. E logo mais, está de volta. Olha! First time, encaixado? First time. Primeira vez que encaixa tem end back. Depois daquela vergonha ali, a gente tem que tentar alguma coisa pelo menos. Mano, o Flippy Crook está osso hein mano. Ô manobrinha do demônio. Capaz de o estagiário acertar primeiro aqui o Flippy Crook. Será? Galera. Seguinte, só que na... Galera. 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 Bom, já estou aqui há uns 40 minutos tentando o Flippy Crook sem filmar mesmo. Só tentando encaixar. E agora eu consegui encaixar dois. Top, top. Né? Pegando a basezinha já. Então vou filmar alguns aqui. Só que eu estou indo quase parando, só para encaixar mesmo, tá ligado? Para pegar a base. E também eu estava vendo que meus Flippy mano... Então para essa manobra eu tenho que treinar bastante Flippy. Treinar o Pop. Treinar o Pop. Subir umas paradas de Flippy. Para o Flippy ficar alto mano. Apesar que aqui não é muito alto, mas precisa dar o Flippy alto. Andou no alto, encaixou, acertou e correu para a galera. Vamos ver se eu consegui encaixar mais um aqui. É, quase foi. É, foi noice. Terceira tentativa hein. Está saindo assim essa bagaça. Mas acertei né. Terceira tentativa está bom né. Valeu carai. Agora é só pegar velô. E aplicar ele. E já era Flippy. Encaixar nas quatro e é isso. Correr para a galera. Cara acertei hein. Terceira tentativa eu já acreditei mesmo hein. Não é inclusão. Não é bom demais né. Vou nem tentar mais mano. Vou nem tentar mais para não gastar acerto. Para não gastar acerto é foda. Deixar para tentar. Filmar com a câmera melhor ali. Porque para a GoPro é só para registrar o momento. Quando é valendo mesmo é com a outra pica lá. Vamos lá. Faixare é foda. Tavo. 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 A saga começa, bom é isso né, esse foi o rolê de hoje aqui, a gente tá morrendo aqui, passamos o dia tentando gravar alguma coisa aqui, mas tá saindo nada hoje também. Se você gostou do vídeo deixa aquele like, compartilha aí, certo? E é nóis, então até o próximo vídeo. Eu tô tentando fazer vídeo todo dia, né, aí não, mano, não tem como sair um conteúdo 100%, mas tá saindo uns negocinho aí, certo? Falou, é nóis! Tchau, tchau.